Morena de Angola Será que a morena cochila escutando o cochicho do chocalho? Será que desperta xingando e já vai chocalhando pro trabalho? Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela Será que ela mexe o chocalho, o chocalho é que mexe com ela? Será que ela tá na cozinha guisando a galinha a cabe dela? Será que esqueceu da galinha e ficou batucando na panela? Será que no meio da mata, na moita, a morena ainda chocalha? Será que ela não fica foita pra dançar na chama da batalha? Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela Passando pelo regimento ela faz ver quebrar a sentinela Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela Será que ela mexe o chocalho, o chocalho é que mexe com ela? Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela Será que ela mexe o chocalho, o chocalho é que mexe com ela? Será que quando vai pra cama a morena se esquece dos chocalhos? Será que namora fazendo bochicho com seus penduricários? Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela Será que ela mexe o chocalho, o chocalho é que mexe com ela? Será que ela tá caprichando no peixe que eu trouxe de benguela? Será que tá no remelo e se abandonou meu peixe na tigela? Será que quando fica chocalho, o chocalho é que mexe com ela? Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela Será que ela mexe o chocalho, o chocalho é que mexe com ela? Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela Morena, menina danada, minha camarada do MP lá Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela Será que ela mexe o chocalho, o chocalho é que mexe com ela? Morena de Angola que leva o chucar amarrado na canela Será que ela mexe o chucar ou chucar é que mexe com ela? Morena de Angola que leva o chucar amarrado na canela Será que ela mexe o chucar ou chucar é que mexe com ela? Música